Estou aqui de novo pra mostrar mais um vidinho pra vocês, estou arrasando, estou com a make de ontem ainda da Realves, olha só o olhão e a boca, hum, perfeita né? E essa trancinha mais chique, adoro, vocês vão ter sempre vidinhos meus aí no Youtube, tá? Hum, adoro vocês, beijo! Obrigado.